Oh, 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 vai, oh, 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 vai No baile da ruinha, quem tá comendo todas as putas é ele mesmo, tá? No paredão manguasa, é o DJ Macaulay, aí é DJ Guina É ritmo de bandido, é ritmo de ladrão, puta que pariu DJ Guina passou e tu nem viu O Mestre mandou fazer o que? Senta na pica com todo prazer O Mestre mandou você sentar Tenta na pica bem devagar Tenta na pica bem devagar O Mestre mandou você sentar Senta na pica bem devagar Ela é abusada, é piranha Ela é abusada, é piranha O mestre mandou fazer o que? Senta na pica com todo prazer O mestre mandou você sentar Senta na pica bem devagar Senta na pica bem devagar O mestre mandou fazer o que? Senta na pica com todo prazer O mestre mandou você sentar Senta na pica bem devagar É ritmo de bandido É ritmo de ladrão, tá? Puta que pariu DJ Dina passou e tu nem viu Vai! O que o trem fala? O que o trem fala? Oh putai Oh putai Oh putai Oh putai O que o trem fala? O que o trem fala? O que o trem fala? O trem fala? O trem fala? O trem fala? O trem fala?